Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Diego Metro Consultor e você já sabe, aqui no canal eu sempre trago assuntos pertinentes a nossa área de atuação no atendimento em bares e restaurantes o canal aqui tem a finalidade de estar fazendo reciclagem de estar mostrando conhecimentos novos para vocês que estão começando ou que já trabalham em restaurante, em bar para ajudar a agregar ainda mais conhecimento para vocês pessoal, a gente vê aí muito pessoal que está começando nessa área não sabe o que precisa fazer muitas vezes para estar, antes de abrir as portas para os clientes entrarem alguns detalhes precisam ser olhados com carinho, olhados com atenção para ajudar você no atendimento, para que o atendimento se torne mais rápido e eficaz estou falando do mise en place, eu vou falar para vocês o que o mise en place deve ser feito no restaurante e no bar para que o seu atendimento seja mais assertivo e para que não demore tanto o atendimento na mesa para o cliente depois da vinheta aí mise en place é um termo francês que significa por a ordem ou colocar à disposição o que é isso? é quando você separa o material que você vai usar para a operação o material que você vai usar para montar mesa, que você vai separar no bar para poder fazer o primeiro atendimento para você ganhar tempo para estar fazendo esse atendimento seu aí então esse mise en place, que é quando a gente fala, é quando o garçom vai chegar no restaurante ele vai verificar se tem pratos esterilizados, copos polidos, talheres polidos se trabalha com guardanapo de pano, se tem guardanapo de pano dobrado se o serviço de homenagem está feito, está pronto também porque a gente tem que fazer isso? antes de abrir a casa, o garçom entra, se a casa abre meio dia o garçom entra 9 horas, 10 horas da manhã para poder colocar essas coisas em ordem ele vai chegar, ele vai montar as mesas a disposição de cadeira, alinhamento vai cuidar do alinhamento tudo certinho vai colocar o talher na mesa aí ele vai montar o aparador o aparador é uma mesa de apoio para a gente aí a gente guarda talheres, guarda copos, guarda pratos a gente deixa molinhos de pimenta o serviço de homenagem geral que é para fazer uma reposição se precisar repor, está lá à disposição então o garçom ele vai entrar a primeira coisa que ele vai fazer é montar as mesas ver a disposição de talheres essas coisas, está tudo alinhado, tudo certinho e depois ele vai fazer a parte 2 que é separar uma parte para ele para ele poder guardar no aparador dele para quando a casa abrir está tudo à disposição dele, tudo certinho para que ele possa fazer seu atendimento de forma assertiva sem precisar estar abandonando praça para poder estar dando o melhor de si para o cliente e para o bar, pessoal de bar também o barman ele chega, ele vai olhar o que? se está tudo pronto ele vai ter que preparar tudo cortar frutas, limão e laranja para gelo e limão espremer suco de limão para laranja, suco de limão espremido, se acaso o pessoal pede muito quero uma água com gás, limão espremido vai separar esse limão espremido vai separar gelo vai deixar baldes, as caçambas com gelo próximos dele lá para que se acaso vender cerveja uma cerveja aí ou um espumante tem um balde aí, uma caçamba com gelo para estar próximo separar gelo se a casa tem máquina de gelo ele vai separar alguma parte de gelo para ele trazer para o bar para deixar à disposição dele ele vai olhar a parte de abastecimento para deixar tudo abastecido tudo certinho e trazer uma parte também se precisar abastecer depois uma parte assim do estoque dele deixar próximo do bar não precisar sair do posto dele para estar buscando essa reposição para coquetel o barman ele vai deixar também um pouco de decoração para copo já preparada porque o barman antes de fazer o coquetel ele tem que fazer a decoração primeiro essa decoração já pronta para ele quando sair o coquetel a decoração já está pronta coloca soltou o drink então o mise en place ele é muito importante para isso antes da casa abrir os nossos consultores os nossos barmans eles vão olhar o que precisa ser feito para deixar antecipado para eles para quando começar a casa eles não precisarem sair do posto e montar na hora mas aí você vai me perguntar Diego depois de um tempo azeite diminuiu sal açúcar eu deixo para o outro dia ou eu vou e continuo o serviço aí refaço se precisar ou deixa para o outro dia mesmo não pessoal quando acabar você vai ter que pegar e conforme for acabando você vai refazendo não costuma deixar para o outro dia não porque tem serviço para você fazer agora faz agora acabou ah eu separei 10 vidros de azeite 6 acabou amanhã eu preenche não já preenche já no tempo que a casa a casa não vai estar com correria o tempo inteiro a casa deu uma baixada na correria você vai lá já separa reabastece para você e deixa lá o bisamplastro pronto o bisamplastro tem que estar pronto acabou você já automaticamente você já refaz para você não precisar ter que sair da praça numa hora que der movimento novamente no seu restaurante porque você precisa estar 100% na praça então é importante você sempre está chegando olhando essas coisas galeteiro pimenteiro serviço de homenagem completo né talheres copos é sempre bom você estar olhando essa parte aí não está deixando para fazer depois chega faz abre a casa vai usando está acabando está diminuindo quando a casa diminuir o movimento você vai lá refaz rapidão e coloca de volta no lugar já deixa pronto para você ganhar seu tempo então pessoal esse é o que eu posso falar para vocês aí de de bisamplastro antes da casa abrir é importante que você consultor gastronômico aí chegue e já vai olhar o que precisa ser feito já o que precisa ser separado para você poder começar bem o dia aí para você começar de maneira assertiva não tendo que sair da sua praça abandonando para poder fazer na hora você vai chegar você vai olhar o que precisa ser feito o que tem que ser separado e já ir ajeitando e separando guardando um pouco para você no seu aparador para você não ter que sair da praça o que você acha deixa aí nos comentários o que você acha aí vai se inscrevendo no canal aí que ajuda o crescimento do meu canal e agradeço mais uma vez por vocês aí estar me acompanhando agradeço por você estar se inscrevendo e acompanhando o canal aí Diego Mato Consultor pessoal qualquer coisa vou deixar no link da descrição aí o meu e-mail vocês podem mandar perguntas aí dicas de vídeo você pode mandar nos comentários também se você quiser manda dicas de vídeo aí eu vou estar fazendo aí vou estar olhando vou estar respondendo todos e achando o assunto pertinente a gente vai fazer um vídeo legal para vocês mas fica que eu vou deixar aqui uma ressalva aqui que pessoal você chegou no restaurante olha o que precisa ser feito você tem que trabalhar essa visão de vocês não pode estar trabalhando com a visão assim aquela visão ampla aquela visão diferenciada aquela visão holística para o restaurante todo para você poder estar cuidando dos pequenos detalhes você cuidando dos pequenos detalhes aí você tem tudo para ter sucesso na sua carreira de restaurante aí pessoal sucesso para todo mundo até a próxima aí no vídeo do canal do Diego Metro Consultor até logo Tchau Tchau